No tag de volta aí galera, vamos pra mais um vídeo, vamos falar de Grêmio e Bragantino, vamos falar de Gaston Ramírez e, claro, sobre os três grandes reforços que o Grêmio vai ter aí pro jogo contra o Bragantino Então, gurizada, antes de começar, quero falar que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol vocês conseguem ver todas as notícias de qualquer time de futebol e também vão conseguir acompanhar os jogos quando vocês estiverem aí, cara, tá fora de casa, não tá conseguindo acompanhar algum jogo nem pelo rádio, nem pela TV e vocês querem dar uma olhada rápida no celular, tá ali a OneFootball que vocês conseguem acompanhar tudo pelo seu smartphone tanto o Android como o iOS e o iPhone, então, baixa lá que tá o link na descrição, é de graça Gurizada, vamos lá então, primeiramente vamos falar sobre Grêmio e Bragantino o Grêmio pode estar entrando em campo com o time reserva ou misto, tá, ou misto e é por isso que as chances de Diego Tiurim fazer a sua estreia é muito maior porque o Grêmio vai querer estar aí dando uma poupada, né, para o jogo contra o Juventude que é a decisão aí, né, pra ver quem é que se classifica pra próxima fase, pras quartas de final da Copa do Brasil então o Grêmio poderá sim entrar com o time misto ou então mesmo o reserva o Grêmio terá três reforços pra esse time, que seria o Diego Tiurim, que foi registrado no BID que a gente já tinha falado anteriormente, então ele pode estar jogando cara, aí que tá, a gente vai ver nesse jogo se o Tiurim vai ser o cara desse jogo pra decidir se é titular ou se é reserva mesmo, tá ligado? porque ele vai jogar pra gente ver como é que é o futebol desse maluco então a gente tem que colocar o jogador pra fazer essa partida contra o Bragantino então a possibilidade dele entrar como titular é muito grande outro reforço que o Grêmio vai ter é o Paulo Miranda isso mesmo, como o Grêmio poderá estar com a zaga reserva pra poupar a Geromel Ekaneman o David Braz e o Paulo Miranda devem ser a zaga titular Paulo Miranda é que vinha de uma lesão muscular e se recuperou, já veio treinando com bola e tudo mais outro grande reforço que o Grêmio está, que já está vindo pro time do Grêmio é o Guilherme Guedes, que também vinha de uma lesão e estava vindo uma fase excepcional no Grêmio e pode estar voltando a ideia não é que ele jogue agora segunda-feira mas ele já deve estar retornando, nem que seja pro banco de reserva então galera, Cortes pode estar aí, cara, sendo meio escanteado, né pra, pra, por conta de ter Diogo Barbosa e agora o possível reserva que pode ser o Guilherme Guedes, que no meu ver joga mais que o Cortes também, tá então, esses três reforços que o Grêmio vai ter a possível escalação que o Grêmio pode estar trazendo aí pra jogar contra o Bragantino é essa aqui que eu vou falar pra vocês, galera ó, Paulo Vitor no gol, Orejuela na direita, Paulo Miranda e o David Braz na zaga o Cortes na esquerda, por enquanto, né, já que o Guilherme Guedes ainda parece que não está apto pra jogar, né de fato, como nem que seja pra começar jogando, né então, no meio de campo, o Lucas Silva ou o Michael e o Darlan e depois Luiz Fernando e Robinho, isso mesmo, Robinho é o que temos, né não é, né, Jean-Pierre não sei, cara, o que está acontecendo ou vai ser poupado também, eu acho que ele vai jogar como titular contra o Juventude e no ataque, Diego Churim e o Everton a gente não sabe se pode ser o Everton ali como segundo atacante ou o Everton mais atrás ali como meia ofensivo, né, meia atacante então pode ser esse aí o time do Grêmio ou também, cara, tem uma outra possibilidade que pode ser esta daqui que é Vanderlei, Orejuela, David Braz, Rodrigues e Bruno Cortes meio, Lucas Silva, Darlan, Luiz Fernando e Robinho ou Jean-Pierre e o Everton e o Churim, pode ser esse daqui também mas é sempre um mistério, né, o Renato Anand fazendo esses mistérios aí com a escalação do Grêmio, então não tem como a gente saber de fato qual vai ser a escalação que ele vai colocar para jogo contra o Bragantino na segunda-feira às 20h e agora sobre Gaston Ramirez, galera, vou dar um resumo aqui do que está acontecendo, tá porque tem gente que pega uma notícia aqui, uma notícia ali e acaba não entendendo as coisas vou tentar pegar um resumo aí do que está acontecendo a possibilidade do Gaston Ramirez já ter fechado com o Grêmio é muito grande tem muitas possibilidades, hoje o Grêmio, o Grêmio não, né o Gênua vai jogar contra Sampdoria, um clássico da Itália onde pode ser feita sim a despedida de Gaston Ramirez não temos confirmação de que seja de fato mas ele está relacionado, não sabemos nem se ele vai começar jogando como titular mas, resumindo a história também a primeira pedida que o Sampdoria tinha pedido, né, o time italiano tinha pedido pelo Gaston Ramirez era de 5 milhões de euros o equivalente a 4 milhões de reais mas o Grêmio colocou uma grana pesada aí na parada mas que não iria chegar ainda neste valor respondeu com uma oferta de 2 milhões de euros o equivalente a 13 milhões de reais porém, acredita-se que está acertado entre Grêmio e Sampdoria o valor de 2,5 milhões de euros que seria 17 milhões de reais e a negociação, então, está acontecendo mas isso tudo depende da resposta dos dirigentes oficiais aí da Sampdoria que não tem ainda nada claro falaram que ia dar uma pausa na negociação esperar o jogo contra o Gênua para que o Gaston ia jogar então não queriam nada que interferisse e isso que era um clássico lá por isso, a grande possibilidade de ser a despedida dele e então, o jogador está sendo aí anunciado pelo Grêmio após essa partida ou então amanhã, depois da manhã aqui no Grêmio então, há essa grande possibilidade e o porquê que está sendo tão quente essa negociação tem mais tem mais, ó a boa notícia que a gente já tinha falado aqui também é que o jogador ele quer vir aqui para o Grêmio já foi conversado o empresário, o jogador Grêmio, ele quer vir ele entendeu que não vai renovar por lá e ele está querendo vir aqui para Porto Alegre o seu empresário, ele é uruguaio ele se chama Oscar Betancur que também trabalha com a Bel Hernandes lá do Inter e ele está em Genova, na Itália e justamente para fazer esse negócio então, esse é um grande indicativo de que sim Gaston Ramirez pode estar pintando no Grêmio e é por isso que está tão quente essa negociação e por isso que não só eu mas inúmeros aí pessoal da imprensa e jornalistas repórteres estão cravando tá e por que, cara? não é um jogador impossível de vir até porque ele é um jogador já de 29 anos é um jogador que ele ele não está querendo mais ficar lá na supidória não tem um valor de mercado tão alto como outros que o Grêmio estava vendo então tem essa grande possibilidade ele tem 29 anos e se tudo der certo aí o Gaston Ramirez vai assinar por 3 anos com o Grêmio 3 anos 3 temporadas o seu salário hoje é 590 mil reais assim arredondando, né? 90 mil euros que dá uns 590 mil reais que o Grêmio aqui parece estar bolando aí de dar o mesmo salário para ele vai girar em 600 mil reais tá? 600 mil reais 650 é por aí então por isso, galera tem muita possibilidade por que o jogador vai querer ficar lá na supidória deixa eu até ver a classificação da série A lá da Itália que, cara, eu acho que o supidória nem está brigando lá pelo título italiano e que eu acho que nem teria como tem Milan, tem inteiro de Milão tem Juventus que estão brigando lá Atalanta também que está muito forte a supidória está em 7, vou colocar até que não está tão mal, né? mas também é recém-começou lá a temporada tem 6 jogos ainda apenas mas, galera entre a Sampdoria que está disputando a série A da Liga Italiana apenas e ele vir para o Grêmio que pode ganhar campeões brasileiras eu sei que é difícil, tá? mas Copa do Brasil Libertadores é um desafio para ele ele é um jogador uruguaio ele sabe a importância aqui da América do Sul desses torneios então a possibilidade dele vir é bem grande e vamos aguardar hoje às 4h30 da tarde tem o jogo Sampdoria e Genoa que pode marcar aí sim essa despedida de Gaston Ramirez lá no Sampdoria é 16h45 tá, galera? não é 16h30 é 16h45 o jogo vamos ficar ligados após o jogo eu vou vir aqui trazer informações que eu tenho certeza que vai vir alguma coisa vai ter alguma entrevista coletiva com o jogador ou com sei lá com o dirigente então a gente vai trazer aqui para vocês beleza? galera vou mandar um salvezão aí rapidão para vocês que mano na moral muito obrigado aí pela pela pelo acompanhamento de vocês visualização inscrição e tudo mais ah galera tá rolando um sorteio lá no meu Instagram antes de mandar salve tá rolando um sorteio lá no meu Instagram MarlonNTG sorteio da camisa nova do Grêmio vai estar aparecendo aqui do lado para vocês darem uma olhada então mano me segue lá e sigam as regras arriscar do sorteio tem que me seguir a minha página e seguir a página do gremista historiador vai estar todas as regras no sorteio lá beleza? MarlonNTG o link também vai estar na descrição aqui eu vou deixar o comentário fixado mano do meu Instagram então vai lá e me segue beleza? galera então salve para todos vocês vou dar um salve bem rapidão salve para Renan, Gabriel Lucas Eduardo Alan, Gabriel Grêmio Tricolor Estevam Félix Emily Menezes Teo77 o Gamer Gremista Climberson Santos Alex Prado Fabrício da Silva ah mano tem gente perguntando como é que eu botei o emoji do Grêmio tem que ser membro aqui do canal quem virar membro aqui do canal automaticamente já consegue usar os emojis do Grêmio então se vocês virarem membro do canal vocês conseguem virar usar os emojis é só clicar ali do ladinho do botão de escrever que é virar membro daí pode pagar o plano que vocês quiserem é para ajudar o canal beleza? Fabrício Silva Grêmio Notícias Luan Arena Daniel Dionísio Guilherme Bratoloso Costa FF Grêmio Noticiário Game Over SC Salve para Santa Catarina Tiago Crasota Eric Luiz Trader Eric Baldino Gisele dos Anjos Pepe Ferreirinha Jutos Teimoso isso aí Schmidt GG Heitor Rodrigues Silva Regina Dutra FF Zebraga TW Jairi Capoeira Alain Daniel Portal Renan Abreu Rafael Souza Lucas Silveira Guilherme Alexandre Guilherme Alexandre Eduard Zero HR Gabriel Vitor Rogério Lafuente Cabeção Knives Out Richard Menezes Alvorazeira Teoti S2 Junior Games E um salve E um salve para a dona Francisca Tamo junto Gurizada Muito obrigado Por acompanharem o canal Não se esqueçam Mais uma vez Vou lembrar Sorteio rolando Lá no meu Instagram Marlon NTG O link também Vai estar na descrição E galera Sério É a camisa oficial Do Grêmio A número 3 E eu vou sortear Em dois dias Dia 3 De novembro Às 20 horas Então Não percam É sorteio relâmpago Corre lá Me segue E participa Que em breve Vai ter mais sorteio também Fechou? Um forte abraço galera Até o próximo vídeo Falou Fui Fui